E aí pessoal, eu sou o Bruno Santana e você está na Esfera Toy. E este vídeo vai especialmente para quem andou comentando nos dois últimos vídeos lá do Detetive Pikachu, dizendo que era mentira a notícia. Pois bem, a notícia é verdadeira e agora no próximo dia 8 de maio, chega em todos os Burger Kings do Brasil a nova coleção de Detetive Pikachu. Conforme eu havia antecipado para vocês neste vídeo aqui no dia 26 de março, o primeiro canal aqui do YouTube a falar sobre essa coleção no Brasil, essa coleção aqui chega com seis itens, podendo ser adquiridos tanto no King Jr. quanto separadamente do lanche. Entre as figuras aí teremos o Arcanine, também o Lautret, o Mewtwo, o Psyduck, o Bulbasaur e é lógico que não pode faltar o protagonista do filme, Detetive Pikachu. Então como eu já disse aí para vocês, a partir do dia 8 de maio em todos os Burger Kings do Brasil estaremos com esta nova coleção aí do Detetive Pikachu. Caso você encontre aí na sua cidade antes do dia 8 de maio, aproveita e comenta aí embaixo a cidade, o estado e se a sua cidade for grande, você comenta também em qual bairro você encontrou esta coleção aí no Burger King para ajudar outras pessoas que também gostam aí dessa coleção a conseguirem os bonecos do Detetive Pikachu. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, também se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito. Se você gosta da Esfera Toy, compartilhe os vídeos com seus amigos e ajude o canal a chegar a 5 mil inscritos. Aproveita também e me segue lá no Instagram, tudo o que você vê aqui no canal você também vê lá só que em forma de foto. E usa a nossa tag Esfera Toy, quando você usar a nossa tag você conhece outras pessoas que também gostam de toys, de fotografia de toys, de Pokémon e de colecionar toys. Curta a nossa página, é a Esfera Toy também no Facebook. E não se esqueçam, temos que pegar. Valeu pessoal e até a próxima.